Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado E eu gostaria de chamar a doutora Marisa, que ela vem aqui à frente para ser apresentada. Uma salva de palmas, por favor. A doutora Marisa, eu vou falar rapidamente, mas ela pessoalmente vai falar sobre a vida dela, sobre quem ela é, mas eu vou só dar uma introdução. A doutora Marisa é dermatologista, é casada há 25 anos e tem três filhos e reside em Belo Horizonte. Por sinal, é a cidade onde mora a minha irmã. E a única coisa que eu gostaria de falar é que ela é do capítulo 500 de lá, mas ela vai nos colocar a pá. Doutora Marisa, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la conosco. Agora o palco é seu. Que Deus abençoe. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer a Cristina, a toda a equipe, a todos vocês que me receberam assim, de uma forma tão calorosa, tão amorosa. Eu sei que o mineiro tem a fama de ser bom anfitrião, mas o gaúcho também é muito. Eu agradeço o carinho de todas vocês aqui. E quero dizer que é um prazer para mim estar aqui nessa noite. Eu vim de longe. Essa terra chove muito. É uma coisa impressionante. Tem quase três meses que a gente não tem chuva em BH. E desde sábado que eu estou aqui, eu estou lá em Gramado. E muita chuva. Mas é uma cidade muito linda. Eu vim com meu marido. Eu vou participar de um congresso de dermatologia aqui a partir de quarta-feira. Mas, sempre que eu viajo assim por algum motivo, eu gosto de aproveitar essa viagem e visitar algum capítulo. Porque é um privilégio muito grande eu estar aqui nessa noite. É a coisa mais importante dessa minha viagem, que foi programada há muito tempo por Deus. Eu sou casada com o Marco Aurélio. Nós vamos fazer 26 anos de casados agora em outubro. E, graças a Deus por isso, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Eu sou médica dermatologista e nós participamos lá em Belo Horizonte, do capítulo 500 da DONEP. Fazem 20 anos que nós participamos da DONEP. Então, nós temos muito amor pela DONEP, pelo trabalho da DONEP. Porque foi através dela que nós fomos resgatados. Vou começar contando um pouco do muito que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu vou começar lá da minha infância. Eu sou... Eu venho de uma família muito bem estruturada. Eu sou caçula de três filhas. E sempre muito amada, muito querida, muito bajulada. O xodó do papai. E eu não me lembro, na minha infância, de nenhum problema, de nenhuma ordem. Sempre tive muito amor em casa. Meus pais são dentistas. E sempre nos proporcionaram, tentaram nos proporcionar as boas coisas, bons colégios. Inglês, balé, música. Tudo que a gente pensava, eles faziam o possível, dentro das condições que eles tinham, que sempre foi uma boa condição financeira, de nos proporcionar aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, desde a minha infância, eu não me lembro mesmo de nenhuma dificuldade. E, graças a Deus, porque Deus sabe as nossas limitações. Mas, provavelmente, eu não ia dar conta de passar por essas coisas. E eu fui crescendo lá muito, de muito amor, de muito carinho. E, desde pequena, eu gostava muito de ajudar as pessoas. E eu decidi que eu queria ser médica. E eu tinha mesmo esse sonho, essa meta. E, desde pequena, eu comecei a estudar. Estudar muito. Eu era muito competitiva. Então, tudo que eu me propunha a fazer, eu tinha que ser a melhor em todas as coisas. Eu era a melhor na escola. Quando tinha uma Olimpíada, eu era a melhor jogadora. Eu era artilheira no handball. No inglês, eu tinha que ser a melhor também. No balé, tinha que ser solista. Eu, realmente, era muito competitiva. E eu traçava os meus objetivos e fazia de tudo para alcançá-los. E alcançava. Então, eu fui crescendo com muitas vitórias, com muitas conquistas. E não conhecia nenhum fracasso, nenhuma derrota. E, como eu disse, eu gostava de estudar muito e decidi que eu queria fazer medicina como carreira. E, quando eu conheci o meu marido, Marco Aurélio, eu tinha 15 anos. Nós começamos a namorar nessa época. Muito jovens, eu com 15, ele com 20. Mas, muito infantis, a gente brigava muito. Era um namoro muito conturbado. E ele falava assim para mim, ou a medicina ou eu. E eu, como eu achava que podia fazer todas as coisas, com a minha força, eu falava, deixa, depois eu dou um jeitinho. E ele vai aceitar isso. Mas, eu nunca desisti de fazer o curso. E me preparei muito. Fiz o vestibular para a medicina. Estudei na UFMG, que é das melhores faculdades até do país. E sempre, assim, como eu disse, alcançando todas as coisas que eu traçava. Como objetivo. Quando eu tinha 21 anos, nós decidimos nos casar. Eu esperei completar 21 anos para não ter que pedir permissão para os meus pais para me casar, que eu sempre fui muito independente. Nós nos casamos. Mas, logo depois do nosso casamento, como eu disse, eu não conhecia dificuldade financeira nunca. E, logo depois do meu casamento, algum tempo depois, a empresa do meu marido, que é uma empresa familiar, onde trabalham juntos o meu sogro. E são cinco filhos homens. E tem a moça que não trabalha na empresa. Mas, uma empresa de seis pessoas, uma empresa familiar. E essa empresa entrou no processo de falência. E aí eu passei a experimentar coisas que eu achei que eu nunca ia viver na minha vida. Eram oficiais de justiça na minha porta, de manhã, de tarde, de noite, se pudesse, de madrugada também, querendo penhorar todas as coisas dentro da minha casa. E eu não sabia lidar com aquilo. Foi um momento de muita dificuldade, assim, para mim. Eu era muito jovem, né? Eu tinha, na época, uns 23 anos, mais ou menos. E foi um momento muito difícil. Muito difícil para o meu marido, porque ele não via nenhuma solução para a vida dele. Ele, naquele momento, o desespero era tão grande que ele não tinha a quem recorrer. Logo em seguida, nasceu o nosso primeiro filho. Eu já estava fazendo residência em dermatologia. E a residência de dermatologia em Belo Horizonte é muito difícil de passar. Na minha época, eram cinco vagas. E, como eu me preparei, eu tracei aquele objetivo, eu conseguia alcançar na minha força, na minha capacidade. Eu achava isso, né? Então, eu estava fazendo residência e, financeiramente, não tinha como ajudar. Então, até aquele momento, até antes de casar, os meus pais me proporcionaram tudo, na parte financeira também. E, depois que eu me casei, o meu marido assumiu essa parte. Mas, naquele momento, não tinha mais solução. Ele achava que não tinha mais jeito. E o que ele pensou? Ele traçou um plano de acabar com a vida dele. Ele pensou em suicidar. E já tinha escolhido o dia, a hora. Mas, Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. E, um pouco antes dele fazer aquilo, ele foi convidado para um evento como esse. Era um almoço da Adonep. E, naquele almoço, ele descobriu que, no fim do túnel, tem uma luz. E essa luz se chama Jesus. E, a partir daquele momento, quando ele voltou daquele almoço, ele voltou completamente transformado. Porque, Deus, ele tinha realmente falado profundamente ao coração dele. Ele viu que Jesus não estava pregado numa cruz. Ele conheceu um Jesus completamente diferente daquele que ele conhecia desde a infância. Um Jesus que podia transformar todas as coisas. Porque ele ouviu lá as histórias, os testemunhos de homens que tiveram suas vidas transformadas por esse Jesus. E ele chegou em casa diferente. E ele começou a agir diferente. Então, aquele estado de nervo, de estourar com qualquer coisa, aquilo foi abrandando. Ele foi realmente sendo transformado. Eu vi essa transformação no meu marido. E ele me chamou para um jantar, também, duas semanas depois que ele tinha ido a esse evento, a esse almoço. E eu fui. Mas, quando eu cheguei lá no jantar, eu achei tudo muito lindo. As pessoas lindas, igual hoje aqui. A visão daqui, gente, está linda. Vocês todas lindas aí. E foi o que eu vi naquele jantar. Pessoas lindas, alegres. E, naquele momento, eu não estava tão alegre assim. Eu não conseguia entender o motivo da alegria daquelas pessoas. Mas, aquilo me contagiou também. Porque, ali me foi apresentado esse Jesus. Mas, quem não conhece a história de Jesus, né? Eu venho de um lar cristão. Eu conheci a história de Jesus. A minha vida toda me foi apresentado também. Mas, a partir daquele momento, que naquele jantar, eu abri o meu coração e pedi que Jesus entrasse no meu coração e transformasse a minha vida, Eu passei a conhecer o Jesus da história. E isso fez toda a diferença na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus. O que era uma coisa completamente nova para mim. E ele foi transformando todas as coisas. Foi quando eu fui fazer a minha prova de título de especialista em dermatologia. Aquele ano, foi em Florianópolis. É uma colega ali, querida, de Brusque. Aquele ano, foi em Florianópolis. E eu me preparei, eu estudei. E, quando eu cheguei lá na prova, eu abri a prova e falei, Ai, meu Deus! Aí, eu achei que eu não ia passar naquela prova. Mas, eu pensei comigo, meu Deus! Essa é a última prova que eu vou fazer na minha vida. Até hoje, eu já consegui. Já passei em tudo o que eu quis. Tenho a profissão que eu sempre sonhei. Eu vou conseguir também. Mas, naquele momento, caiu a ficha. Eu falei, Deus! Se não for o Senhor aqui, para me ajudar, eu não vou conseguir. Então, eu fechei aquela prova. O pessoal em volta, assim, não deve ter entendido nada. E eu conversei com Deus. Porque orar é simplesmente conversar com Deus. E eu falei, Senhor, eu sei, eu me preparei até aqui. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar certo. Essa prova está muito difícil para mim. Então, Senhor, que o Senhor possa pegar nas minhas mãos e me fazer marcar as questões corretas aqui. Porque, sem o Senhor, eu não posso. E aquele foi um momento muito importante na minha vida. Porque eu já conhecia Jesus como meu Salvador. Eu já tinha entendido que Ele tinha morrido na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Tinha morrido pelos meus pecados. Isso eu já tinha entendido. Mas, naquele momento, eu vi que Jesus era o meu Senhor. Passou como se fosse um filme na minha frente, sabe? Questão, fração de segundos ali. Numa prova. E eu entendi que tudo o que eu tinha conquistado na minha vida, até aquele momento, que eu achei que era no meu braço, na minha força, na minha capacidade, eu entendi que era Deus que tinha feito por mim. Então, eu me rendi completamente. Ele me passou naquela prova, claro, porque Deus é fiel. Eu não podia voltar com esse fracasso para casa. E, quando eu voltei para Belo Horizonte, os convênios começaram a abrir as portas para credenciamento. Então, as pessoas chegavam. Tinha um convênio que tinha mais de cinco anos que não abria, um credenciamento para dermatologia. Eu fiz a prova em abril. Quando foi em maio, eu já estava atendendo para aquele convênio. É um convênio que movimenta o meu consultório muito, até hoje. Mais ou menos 60% do que eu atendo ainda. E as pessoas chegavam e falavam, nossa, mas que sorte, né? Esse convênio fechado há mais de cinco anos, e agora que você tem o título de especialista, eles abrem o credenciamento. E eu falava, não, gente, vocês não estão entendendo. Não é sorte. Isso é Deus que fez. E Deus foi fazendo, assim, muitas e muitas coisas. A parte financeira das empresas, como eu falei, estava completamente quebrado. E eu, terminando residência, abrindo consultório, não tinha muito como ajudar. Mas eu também consegui um emprego. Na época, na Golden Cross, eles tinham serviços próprios. E, assim, sabe quando cai de paraquedas, assim? Eu falei, meu Deus, é só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Então, eu já saí da residência empregada, já tinha um salário fixo, já tinha décimo terceiro, férias, tudo. E eu via que era a mão de Deus em tudo isso. E eu podia agradecer a Deus por isso. Mas eu tinha um sonho, Deus sabe, né? Porque Deus conhece os desejos do nosso coração. E eu queria muito ter uma filha. Eu já tinha o Tiago. O Tiago estava pequenininho ainda. E a gente começando a pensar em mais um filho. Então, já conhecia a forma de chegar até Deus. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto uma menininha. Eu queria uma menininha para arrumar o cabelinho, a roupinha, combinar o sapatinho com o lacinho. Era assim que eu pensava. Brincar de boneca, né? E eu pedi a Deus que me desse uma menininha. Quando eu engravidei, e quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, o médico, que é muito conhecido e muito conceituado em Belo Horizonte, ele falou, ah, é um menino. Eu falei, não, está errado. Ele, o quê? Tipo assim, eu errar? Falei, não, não foi isso que eu pedi para Deus. Eu pedi uma menina. Aí ele ficou olhando, assim, para mim, sem entender nada, né? Mas ele falou assim, não, depois a gente tem que confirmar. Está muito cedo. E o tempo foi passando. E eu ficava questionando a Deus. Falei, senhor, tem bilhões de pessoas na face da Terra? Custa se eu me dar uma menininha? Eu quero uma menininha. E, naquela época, como eu trabalhava lá na Golden Cross, tinha um amigo que fazia o ultrassom, só que eu trabalhava de tarde e ele de manhã. Aí, naquele dia, num dia, eu troquei o meu horário de atendimento, passei para de manhã e pedi para ele fazer o ultrassom. E, quando ele fez o ultrassom, eu falei com ele, que o outro médico tinha falado que era menino, e aí ele punha para um lado, para o outro, e para cima, e para baixo. O que foi? Tem algum problema aí? Ele, não, é porque eu estou procurando aquela coisinha, mas estou achando, não. É uma menina. E aí, eu chorei até. Eu sou muito chorona. Provavelmente, vou dar uma choradinha aqui hoje ainda. Mas, eu fiquei muito feliz, porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. E Deus estava satisfazendo um grande desejo do meu coração, me dando a minha princesa. A Luísa, hoje, o Tiago está com 21 anos, está fazendo medicina na UFMG também, está no oitavo período. A gente tem muito orgulho disso. E a minha princesa está com 18 anos, está no segundo período de direito, na PUC, lá em BH. E também nós nos orgulhamos muito dela. Tirou carteira agora, recentemente, mas não quer pegar no carro, não, sabe? Fala, Luísa, você tem que ir para a faculdade de carro. Não, mãe, você me leva. Levo, minha filha, mas você tem que ir. Agora, hoje, está pegando o carro. Mas estava um pouquinho insegura. Mas a Luísa veio linda, minha menininha, minha bonequinha, a princesa. Eu falo que ela é uma explosão de alegria. Todo lugar que a Luísa chega, todo mundo sabe que ela chegou, porque ela agita o ambiente desde pequena que ela é assim. Então, ela nunca passa despercebida. Ela realmente tem uma personalidade forte. E, desde pequenininha, eu colocava os lacinhos, ela arrancava os lacinhos. Sapato, a primeira coisa que ela faz quando chega nos lugares é tirar o sapato. E aquela combinação que eu sempre gostava, não tem jeito. Porque ela não aceita mesmo. Personalidade forte, mas é uma gracinha. É muito carinhosa. E me ajuda muito. Mas, quando a Luísa tinha mais ou menos dois aninhos, ela começou com um episódio de infecção urinária. E foi um momento, assim, de muita dor para mim, sabe? Porque eu, como médica, como eu disse, eu era muito competitiva. E meus filhos sempre vieram acompanhados. O Tiago é de maio, eu tenho uma sobrinha de junho. A Luísa é de março e eu tenho uma sobrinha de julho, outra em setembro, outra em outubro. A Luísa veio muito acompanhada no mesmo ano. E o Matheus, que é o meu caçulo também, ele tem um companheiro no mesmo mês. Os dois são de abril. Então, todos os meus filhos são acompanhados. Aí, sabe aquela coisa de comparar, assim, um com o outro? Ah, o fulano é maior e tal. E eu tinha essa coisa da competição, né? Então, eu pensava, assim, na Luísa com infecção urinária, eu ficava lembrando das crianças que eu via no hospital, sabe? E aquelas crianças com problemas, às vezes, sérios, de insuficiência renal, elas não cresciam direito, tinham problemas para a vida inteira. E aí, quando aquilo aconteceu, a gente começou a fazer uma série de exames para saber se a Luísa tinha alguma má formação, se seria necessário fazer algum tipo de cirurgia, né? Então, foi fazendo alguns exames com sondas, com radiografia, ultrassom. E era tudo muito doloroso. Ela, com dois aninhos, segura aqui, agarra dali, quieta daqui. E, assim, eu falava, Oh, Deus, o Senhor faz tudo perfeito. Eu sei que o Senhor me deu a Luísa como um presente. E eu não acredito que ela tenha algum problema. Mas, houve uma vez que nós estávamos para fazer um exame de ultrassom e, na sala de espera, tinha uma outra menininha brincando lá, correndo, pulando, com a mãe dela. E, quando ela mexeu, assim, eu vi que ela tinha uma cicatriz aqui. E eu fui perguntar, conversar com a mãe, o que tinha acontecido. E a mãe falou assim, Olha, nós somos do interior e, todas as vezes que ela tinha uma febre, os médicos falavam que era uma virose. mas ela tinha várias infecções de repetição e aquilo foi gerando algumas cicatrizes no rim e ela perdeu um rim. Então, naquele momento, gente, eu me senti, assim, tão pequena, sabe? Eu estava ali, eu nem sabia se a Luísa tinha algum problema, o que que era, mas eu já estava ali questionando, a Deus, Senhor, por que que isso está acontecendo? Então, Deus falou, assim, muito profundamente ao meu coração. Ele falou, olha, isso está acontecendo, porque eu não vou permitir que a Luísa passe por isso. Então, eu tive, assim, uma calma muito grande para terminar aquela propedeutica toda e confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. E, no final das contas, a Luísa não tem nada. Ela tem uma duplicação, Pielo Calicial, que é uma coisinha lá no inicio do rim, que não gera nenhum problema para ela. Na época, ela teve a infecção, ela teve uma segunda vez, ela teve uma terceira vez e nós tivemos que manter um antibiótico profilático por um período. O nefrologista, que tinha sido meu professor, era uma pessoa conhecida também, ele falou que ela deveria tomar, no mínimo, até cinco anos de idade, talvez tivesse que tomar até os 18, ou talvez a vida inteira. E aí eu falei com Deus, falei, ai, Deus, por favor, não permita que isso aconteça, mas está tudo nas suas mãos. A Luísa, quando completou mais ou menos um ano, o primeiro episódio da infecção urinária, nós fomos para a praia e foi muito engraçado que eu fui dar o remédio, não era uma infecção, mas ela tomava toda noite uma dosagem pequena, é o profilático. Aí eu fui pegar o remédio, o vidro, gente, ele pulou da minha mão de uma forma que ele espatifou no chão, que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou dar o remédio para a menina? Como é que eu vou comprar outro remédio aqui? Mas, enfim, nós ligamos para o nefro, e ele falou, não, então fica sem dar e quando você, se acontecer alguma coisa, vocês me procurem, quando voltarem, tudo, não aconteceu nada, nós ficamos muito bem lá na praia, aquele período, mas, quando nós voltamos, a Luísa começou a ter a febre, novamente, e aí eu respirei fundo, falei, ai, meu Deus, fizemos o exame de urina e o laboratório ligou, falando que tinha dado uma infecção muito forte, e, antes de recomeçar o medicamento, eu liguei para o nefro, ele falou, não, vamos repetir em outro laboratório, eu falei, ai, que bom, vamos repetir em outro laboratório, e orei, e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode curar a Luísa, e eu coloco a vida dela nas suas mãos, e nós repetimos o exame, e esse exame deu negativo, e nunca mais, a Luísa teve nenhuma infecção urinária, é uma menina muito saudável, desde pequenininha, muito saudável mesmo, maior do que eu, eu falo que lá em casa, as roupas não são minhas, mas são nossas, mas esse aqui eu trouxe emprestado, sabe, então nós podemos compartilhar mesmo, a única coisa que não dá é o sapato, porque o pé dela é maior do que o meu, mas ela cresceu muito bem, desenvolveu muito bem, não teve nenhum problema que eu imaginava que ela pudesse ter, porque Deus é maravilhoso, maravilhoso, e nisso, gente, Deus ia trabalhando no meu coração, sabe, porque Deus conhece tudo o que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisa passar na nossa vida, e como ele me conhecia muito bem, depois de mais ou menos um ano, dois anos, que isso aconteceu com a Luísa, ela já estava curada, eu tive uma espécie de artrite, eu comecei a sentir dores nas minhas mãos, dor nas articulações, eu comecei a inchar de uma forma muito, assim, nossa, era terrível, e pior ainda, eu tinha tantas dores, mas tantas dores, que eu acordava todas as noites, chorando de dor, sabe quando a gente fica com a mão dormente, mas tão dormente que dói, eu sentia isso todas as noites, às vezes eu estava dirigindo, eu não sentia a minha mão, eu tinha que parar, mexer, para voltar ao normal, às vezes eu estava no consultório, fazendo um procedimento, e tinha que parar, escondido do paciente, mexer a mão ali, porque eu não sentia, segurando no instrumento, foi muito difícil, muito difícil, e não foi um mês, dois meses, não, foi um período longo, sabe, foram mais ou menos dez meses, todas as noites, acordando com dores, mas muita dor, e no final, eu já nem chamava meu marido, coitado, porque o que ele podia fazer, era só olhar para mim ali com dor, procurei uma amiga, reumatologista, e ela também me pediu uma série de exames, eu fiz os exames todos, tudo negativo, não tinha nem o exame alterado, então ela não tinha um diagnóstico para mim, mas, ela me passou um corticoide, claro, e aí eu tomava o corticoide, parava de sentir as dores, ai, que delícia, mas aí eu engordava, inchava com o corticoide, ai, que horror, aí eu largava o corticoide, e começava a sentir as dores novamente, mas, como eu já estava caminhando, eu já tinha entendido, que Deus, ele, tinha o controle da minha vida, eu já tinha entregue o controle da minha vida para ele, eu sabia que Jesus era o meu Senhor, era o meu Salvador, e através dessa, desse relacionamento, né, com Deus, eu lia lá na palavra de Deus, que Jesus já levou sobre ele, todas as minhas dores, e as minhas enfermidades, na cruz do Calvário, e que pelas pesaduras de Jesus, eu já tinha sido curada, há dois mil anos atrás, então eu não ia ser curada, eu já fui curada, e eu decidi exercitar a minha fé, eu parei com os medicamentos, não tomei mais, e todas as vezes que eu tinha o sintoma, eu parecia meio maluca, mas eu falava, eu não, não tenho nenhuma enfermidade, eu rejeito toda essa enfermidade, no nome de Jesus, porque Jesus já me curou, continuava sentindo, foram dez meses, nesse processo, mas também na palavra de Deus, eu aprendi, existe um versículo lá, que diz que o poder da vida, e da morte está na língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto, então as palavras que a gente fala, elas são sementes, e elas vão dar os frutos, e eu declarava, eu declarava a palavra, se na palavra está escrito, que Jesus me curou, Jesus me curou, eu entendi, que eu tinha que crer, para ver, o milagre do Senhor, na minha vida, mais uma vez, e Deus foi trabalhando, no meu coração, eu ia às reuniões, da Donep, gente, como eu disse, tem 20 anos, que a gente participa, e eu via pessoas, sendo curadas, instantaneamente, era uma oração, ah, você tem um caroço aí no seio, então põe a mão aí, tenta palpar o caroço, o mil, eu já vi pessoas, sendo curadas de AIDS, que para mim, médica, é uma coisa impossível, não existe isso na medicina, mas eu vi, e eu falava, meu Deus, que dia que eu vou ver, essa minha cura, mas, eu resolvi, exercitar, a minha fé, e eu declarava, que eu já estava curada, por Jesus, um belo dia, eu acordei, no dia seguinte, e não tinha, acordado com dores, no dia anterior, e eu já estava curada, isso fazem 15 anos, e nunca mais, eu tive, esses sintomas, nunca mais, então, foi Deus, trabalhando no meu coração, porque, eu procurei uma amiga médica, a primeira coisa que eu fiz, foi procurar, para ter um diagnóstico, mas, eu não tive esse diagnóstico, mas, eu sei que quem me curou, foi o Senhor, e, eu agradeço muito, agradeço muito a ele, porque, desde então, eu posso fazer tudo, naquela época, a Luísa era pequenininha, e eu queria tanto ter a minha filha, quando eu ia pegar, eu não conseguia pegar, eu não tinha força, e, quando eu fui curada, tudo voltou ao normal, graças a Deus, e nós fomos, continuando a vida, naquela época, a parte financeira, já tinha sido restaurada, a empresa, que é essa empresa familiar, é uma empresa de cosméticos, coincidentemente, não tem nada a ver comigo, dermatologista, mas é de cosméticos, e essa empresa, que, na época da falência, tinha mais de 120 protestos, Deus fez uma transformação tão grande, era uma empresa de 5 mil metros, hoje é uma empresa de 35 mil metros, que exporta para vários países, e que, no meio dessa crise, que, infelizmente, o país está passando, quem para de comprar um shampoo, um creme, uma tintura, um esmalte, nós que estamos aqui, nós mulheres, graças a Deus, ninguém para, então, não conhece crise, esse setor, eu posso dizer, assim, que, no ano passado, inclusive, eles viveram isso, por volta de 91, 92, e, no ano passado, no ano de 2015, eles reuniram toda a família, e falaram, nós vamos fechar as portas, porque, tudo que estava acontecendo no país, e muita, muita dívida, muita crise, e Deus, mais uma vez, tem levantado essa empresa, esse ano, eles tiveram um crescimento de mais de 50%, então, a gente vê que nós não somos especiais, é Deus que é tão misericordioso, que ele levanta do pó, ele levanta da morte ali, como fez com o meu marido, e essa parte financeira, estava sendo restaurada na nossa vida, e, quando eu menos esperava, Deus foi trabalhando também no meu coração, e me deu de presente o Matheus, mas não é assim, o Matheus não caiu de paraquedas, não é lógico, eu comecei a ter saudade de criança, de neném, eu amo, amo, neném, gosto daquele cuidado, daquele trabalho, sabe, eu amo, e eu fui morrendo, assim, ficando morrendo de saudade mesmo, a Luísa já tinha cinco anos, já estava bem grandinha, eu nunca pensei, eu queria ter um casal, eu queria ter uma menina, se eu tivesse dois meninos, certamente eu teria tentado, o terceiro, mais rápido, mas eu já tinha, o casalzinho, minha princesa, e tudo correndo muito bem, mas Deus plantou aqui no meu coração, uma vontade de ter um terceiro filho, que o meu marido sempre quis, mas nunca me cobrou, então as pessoas chegavam para mim, e falavam, ah, eu estou te vendo grávida, eu falava, é, Deus me falou que você vai ter mais um filho, eu falava, ah, então Deus tem que falar comigo também, porque senão não tem jeito, eu tomo minhas precauções, e Deus é tão lindo, que assim, foi nascendo esse desejo no meu coração mesmo, e, olha só a minha combinação com ele, a Luísa de março, o Tiago de maio, aí eu juntava os dois em abril, fazia uma festa de aniversário, chamava os coleguinhas de um, coleguinha de outro, e a família, e ia todo mundo na festa, eu falei, Deus, se realmente for um propósito do Senhor, de me dar mais um presente, então, essa criança tem que nascer em abril, gente, o Mateus é do dia 9 de abril, viu, então, era um presente que Deus ia nos dar mesmo, o nome dele, Mateus, significa um presente de Deus, mas o Mateus, quando tinha cinco meses, ele também começou com a infecção urinária, mesma coisa que a Luísa teve, só que eu já tinha crescido, eu já tinha passado dessa fase, quando começou, nós oramos, impusemos as mãos sobre o Mateus, oramos e falamos, nós não aceitamos nenhuma enfermidade, no corpo do Mateus, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, e nós declaramos a cura dele, no nome de Jesus, Mateus passou por todo o processo que a Luísa passou, foi um pouco menos doloroso, porque eu sabia que Deus estava no controle, e eu aprendi que Deus não faz as coisas por quê, Deus faz para quê? Deus estava fazendo aquilo para trabalhar no meu coração, porque eu precisava daquilo, então, quando aquilo aconteceu, nós declaramos a cura do Mateus, e ele fez o tratamento, ele tomou o antibiótico profilático, fez os exames todos, não deu nada, claro, e tomou o antibiótico por um período, em menos de um ano, ele já estava completamente curado, e Deus o curou também, e ele hoje tem 12 anos, está maior do que eu, e é assim, é um xodó, como eu sou caçula, e ele sabe ser caçula, é assim, um agarramento, ele é dengoso, ele é doce, chega, abraça, beija, senta no colo, só que agora ele me esmaga, porque ele já está muito grande, mas eu gosto muito desse aconchego, ele é muito carinhoso, e realmente é um presente, então, assim, eu não tenho palavras, para agradecer a Deus, por tudo isso que ele tem feito, na nossa vida, quando eu olho para trás, eu vejo que, imagina, se não tivesse acontecido, o almoço da Donep, se o meu marido não tivesse, aberto o coração dele, para Jesus trabalhar na vida dele, há 21 anos atrás, não haveria Luísa, não haveria Mateus, eu não estaria aqui falando com vocês, e eu, sinceramente, nem sei o que seria da nossa vida, porque é Deus trabalhando em nós, o tempo inteiro, o casamento, a gente conservar o casamento, é uma arte, é uma sabedoria que a mulher tem que ter, é muito amor, lógico, mas eu aprendi isso, foi com Deus, sabe? eu sempre amei muito o meu marido, mas eu tinha muita dificuldade em me submeter, vocês já entenderam, que eu sempre fui muito, né, autossuficiente, e foi através da Bíblia que eu entendi, que a mulher tinha que ser submissa ao marido, e eu venho de uma família que, minha mãe tem uma personalidade muito forte, e o meu pai, ele é muito pacato, para ele está tudo bem, então, vocês já entenderam como é que é, eu cresci dessa forma, só que eu vi que, não ia dar certo fazer isso na minha família, porque eu aprendi que o cabeça do lar, é o homem, então, lá em casa, a última palavra é do meu marido, sempre, e os meus filhos sabem disso, né, eles cresceram, têm crescido, num lar onde a palavra de Deus, ela é semeada em todo o tempo, e eu vejo que isso faz toda a diferença na vida deles, ele com o Tiago com 21, a Luísa com 18, eles são adolescentes, né, jovens a adultos, mas, nada de problema, sabe, a gente vê tantas coisas por aí, e eu agradeço muito a Deus, porque, há 21 anos atrás, a partir, né, desse momento, durante esses 21 anos, o que Deus tem feito, na nossa vida, e não é só na minha e do meu marido, né, ele, quando Deus, ele chama alguém, ele chama a família, ele chama a descendência, que a família é muito importante para o Senhor, e a nossa família foi restaurada em todas as áreas, né, e o que eu mais gosto de fazer, é o que eu estou fazendo hoje, eu, lá no meu consultório, eu, eu tenho um display com essas revistas da Donep, que eu deixo lá, para quem quiser ver, e ler, que o médico não atrasa, né, gente, médico é muito pontual, então, assim, tem hora que dá para ler duas revistas inteiras, mas, às vezes, eu vou chamar o paciente para entrar, aí fala, não, doutora, espera só um pouquinho, que eu estou terminando essa história, que está muito interessante, eu falo, não, pode levar para a sua casa, pode pegar quantas você quiser, mas, pode entrar aqui, que está na hora do seu consulta, e, eu vejo, sabe, gente, eu trabalho muito com beleza, né, dermatologia, trabalho muito com isso, e eu vejo pessoas entrarem lá, querendo fazer um botox, um preenchimento, um peeling, ah, eu preciso mudar aqui, esticar aqui, puxar ali, e, assim, às vezes, é tanta coisa, que aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui, está precisando mudar demais, e, muitas vezes, não é o exterior, Deus tem me, me dado a sensibilidade, de entender, que é um coração ferido, que é uma falta de perdão, que tem ali, é um relacionamento, quebrado, ou com marido, ou com família, ou seja lá, com quem for, e, muitas pessoas, estão doentes, mas, na alma, isso exterioriza no corpo físico, em dermatologia, muitas vezes, porque muitas doenças dermatológicas, têm uma origem, no emocional, e, Deus tem me dado a oportunidade, ali, de entender, o que é que aquela paciente, aquele paciente, está precisando, naquele momento, sentimento, e, sempre que, tem uma abertura, eu, falo de Jesus, eu falo do amor de Jesus, e eu conto um pouco, igual eu estou fazendo aqui, mas, lógico, é bem resumido, porque, afinal de contas, a sala de espera está cheia, mas, é interessante, que Deus multiplica o tempo também, muitas vezes, a pessoa já entra, assim, chorando no consultório, fala, ai, meu Deus, tem mais quatro pacientes, me esperando, o que é que eu faço? Mas, eu não consigo, sabe, ficar só ali, na consulta, eu tenho pacientes, que, às vezes, termina a consulta, eu falo, tem, tem alguma dúvida, ainda, terminou a consulta, o paciente está lá, sentadinho, não, doutora, eu vim aqui hoje, não foi para consultar, não, eu vim para a gente fazer uma oração, que eu estou precisando demais, então, assim, eu vejo o quanto Deus, é lindo, porque, dentro da minha profissão, que é o que eu amo, eu amo fazer o que eu faço, eu vou para o meu trabalho, muito feliz, e lá, eu tenho a oportunidade, de compartilhar, o que Deus tem feito, na minha vida, como eu estou fazendo aqui, nessa noite, e isso é muito bom, porque eu me sinto realizada, dessa forma, então, tem muitas pessoas, que, sabe, chegam lá, com um discurso, mas, aí, quando chega, o coração amulece, e, quando menos espera, a gente já está conversando, sobre outras coisas, que não tem nada a ver, com a consulta, eu tenho a oportunidade, de, de falar, né, que, Jesus, como, como ele fez, na minha vida, ele pode fazer, na vida, de todos, nós, todas, somos especiais, para Deus, Deus não tem filhos preferidos, ele ama, todas nós, e, quando eu entendi, sabe, que, o mais importante, da vida, não é o que a gente tem aqui, o mais importante, é o que nós vamos levar, para a vida eterna, e, a vida eterna, é Jesus, né, a Bíblia diz, que, Deus, ele nos deu o filho dele, para que nós tenhamos, a vida eterna, ele morreu, pelos nossos pecados, e, ele está vivo, ele pode fazer, os mesmos milagres, que ele fez, há dois mil anos atrás, ele continua fazendo, mas, o mais importante, é que ele quer o nosso coração, e, isso, eu aprendi, com isso, tudo que eu estou contando, aqui, da minha vida, e, Deus, ele é tão lindo, que, ele nos surpreende, hoje, eu estava conversando, né, falando, como Deus nos surpreende, com as coisas, e, eu tinha, uma outra, vontade, um outro sonho, e, o ano passado, né, nós fizemos, bodas de prata, mas, no ano anterior, meu marido fez 50 anos, e, eu tinha pedido a Deus, que a gente comemorasse, os 50 anos dele, numa casa nova, morava, eu morei 23 anos, em uma casa, e, na época, foi dada pelo meu sogro, foi, muito bom, eu morava na rua da minha sogra, no mesmo quarteirão, a gente nunca teve problema de relacionamento, porque, Jesus entrou na história, gente, só por isso, e, no mesmo quarteirão, moravam mais duas cunhadas, moram até hoje, mas, eu queria, uma casa, em outro lugar, eu queria, mostrei, né, para Deus, Senhor, eu queria tanto assim, 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 e, meu marido fez os 50 anos, e, nós comemoramos, na minha casa antiga, mas, Deus é tão lindo, que, no meio dos problemas todos, do ano de 2015, que eu acabei de falar, que a empresa ia fechar, que ia acontecer isso e isso, ele fez uma reviravolta tão grande, que, resumindo para vocês, ele nos deu uma casa linda, uma casa mesmo, dos meus sonhos, e, perto da mamãe, agora eu estou perto da minha mãe, morei perto da minha sogra, agora eu estou perto da minha mãe, não é na mesma rua, não, mas é bem próximo, lá em Belo Horizonte, mas, assim, uma casa, muito além daquilo que a gente sonhou, sabe, e, eu vejo que foi um presente, que Deus quis nos dar, não porque nós somos melhores, a gente não pode fazer nada mais, para Deus nos amar, Ele nos ama, do jeito que nós somos, e, essa casa foi muito interessante, porque foi uma negociação, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente via que estava fluindo, mas, no dia de entregar as chaves, o antigo proprietário falou, não, não vou entregar, porque tem uma cláusula aqui, que eu não aceito, e tal, e tal, sabe quando você ganha um balde de água fria? Eu falei, meu Deus, mas estava tudo certo, tudo pago, tudo acertado, e ele, não, não vou fazer, esse dia 1º de agosto, meu aniversário é dia 9 de agosto, aí, eu falei, Deus, se essa casa for mesmo, aquela que o Senhor preparou para nós, no dia do meu aniversário, eu vou estar dentro dessa casa, olha só, era dia 1º, e dia 9, já era o meu aniversário, gente, durante aquela semana, foi assim, foram coisas maravilhosas, não tenho tempo de contar, mas, resumindo, dia 9 de agosto, ano passado, era dia dos pais, ele ligou para o meu marido, falou, vamos lá, que eu vou entregar a chave da sua casa, no dia 9 de agosto, eu pisei dentro da minha casa, e eu recebi mais esse presente de Deus, porque Deus é fiel, Deus é fiel em tudo, e ele é fiel para todas nós, e como ele fez tantas coisas na minha vida, eu creio, eu sei que ele tem muito ainda para fazer, mas eu sei também que tem para fazer na vida de cada uma de vocês, eu não posso ir embora, eu não vim de Belo Horizonte, para falar de uma religião, de nada disso, eu vim para falar de um relacionamento com Deus, então eu não posso sair daqui, sem dar oportunidade, para cada uma, de fazer a mesma oração que eu fiz, há 20 anos atrás, quando eu aprendi, a ter esse relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus, porque é isso que mudou a história da minha vida, por isso que eu estou aqui hoje, então eu queria convidar todas vocês para ficarem de pé, para fazer essa oração comigo, eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo, e vamos fechar nossos olhos, não é nada místico, não tem nada disso, apenas para você se ligar nesse momento, com o Senhor, então eu gostaria que vocês repetissem assim comigo, Senhor Jesus, eu abro meu coração, e te recebo, como o único, e suficiente salvador, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome, no livro da vida, eu cancelo todo pacto, feito com outros deuses, que não o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém significa assim seja, eu gostaria, quem fez essa oração pela primeira vez, que fizesse um sinal para mim, que eu tenho um presente para te entregar, eu queria te dar um abraço, queria que você fizesse um sinal, com a sua mão para mim, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todas vocês, eu queria que vocês dessem um passo de fé também, venham aqui na frente, que elas vão entregar, o livro para vocês, venham todos que levantaram a mão, se você não levantou a sua mão, mas você tem vontade de vir aqui, se você precisa de um toque especial do Senhor, eu queria pedir para vocês não voltarem para os seus lugares, que vocês possam ficar aqui na frente, eu queria fazer mais uma oração também, não voltem para os seus lugares, podem chegar mais para frente, mas aquelas que precisam de um toque especial do Senhor, talvez você esteja um pouco afastada, um pouco fria com o Senhor, esse é o momento, porque Jesus disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em nome dele, lá ele estaria, e eu sei que ele está aqui nessa noite, queria que vocês chegassem mais pertinho de mim, eu queria estar aí embaixo, mas me pediram para ficar aqui em cima, depois eu vou descer e dar um abraço em vocês, queria que vocês chegassem um pouquinho mais perto, isso, venham aqui mais perto, tem mais gente chegando, que lindo gente, que lindo, a palavra de Deus diz que existe uma festa no céu, quando uma pessoa se aproxima de Deus, e olha aqui que coisa linda, que festança que está no céu hoje, que lindo, então vocês mulheres de fé, eu quero dizer que Deus tem um propósito, um plano em todas as coisas, e tem um plano lindo para a vida de vocês, que vocês possam continuar procurando o Senhor, comprem uma Bíblia, leiam a palavra de Deus, ou ganhem uma Bíblia, quem te convidou também pode fazer isso, mas Deus quer ter comunhão conosco, Ele quer ter um relacionamento, Ele nos criou para isso, e Ele está sempre de braços abertos para nós, vamos orar mais uma vez, vamos estender as mãos aqui para elas, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por essas vidas tão lindas que estão aqui, Pai, diante do teu altar, quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres, as suas famílias, tudo que leva o nome delas, o trabalho, o Senhor, tudo, tudo que elas fazem, ó Deus, que elas façam, Pai, segundo a vontade do Senhor, sob a direção do Senhor, que o Senhor dê a elas o teu Espírito Santo, para direcioná-las, para conduzi-las a toda a verdade, ó Deus, para ensiná-las no seu caminho, ó Deus, e Pai, que elas jamais venham se desviar dos seus caminhos, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma, e que cada dia mais, elas tenham fome e sede de te conhecer, ó Pai, e nós declaramos que elas são frutos que vão permanecer na tua presença, Deus, no nome de Jesus, amém. Eu queria fazer mais uma oração, eu vou orar por enfermidade, se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma doença, se você quer representar alguma pessoa doente, eu gostaria que você, você pode ficar no seu lugar mesmo, mas que você possa colocar a mão no seu coração, ou no local onde existe essa enfermidade, porque quem cura é Jesus, eu aprendi, né, com as enfermidades que eu tive na minha vida, na minha família, que ele é o médico dos médicos, e como ele está aqui nessa noite, você vai sair daqui nessa noite, curada, no nome de Jesus, porque Deus, ele quer se revelar para vocês, se quer revelar para cada um de nós, mas mais importante ainda, eu gostaria que você também, que tem um relacionamento partido, que tem uma raiz de amargura, uma falta de perdão no seu coração, que você não deixe essa noite passar, sem que você possa liberar esse perdão, na oração que Jesus nos ensinou, ele ensinou, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então nós precisamos perdoar, eu aprendi ao longo dessa caminhada, que o perdão não é um sentimento, o perdão, ele é uma obediência, a palavra de Deus, e a obediência, ela traz bênção para a nossa vida, que você possa refletir nessa palavra, porque é muito importante, que você não guarde mágoa no seu coração, que você possa liberar o perdão, para quem quer que seja, amém? Pai, mais uma vez, ó Deus, eu coloco todas as vidas que estão aqui no teu altar, Senhor, aquelas que precisam de um toque especial do Senhor, ó Pai, no seu relacionamento contigo, Senhor, Pai, que nesse momento, esse relacionamento seja reavivado pelo teu Espírito Santo, Senhor, aquelas que têm uma enfermidade, ou que estão representando alguma pessoa enferma, Pai, que o Senhor possa ir de encontro a elas nesse momento, passa com o teu bálsamo de cura, tira toda a célula inflamada, toda a célula cancerígena, tudo que não provém do Senhor, todo o Espírito de enfermidade, todo o Espírito de morte, seja cancelado agora, na vida das suas filhas, no nome de Jesus, ó Deus, e aquelas que precisam, ó Deus, liberar o perdão nessa noite, Pai, que o Senhor possa ir de encontro a esses corações, quebrantar esses corações, e que o perdão seja liberado na vida delas, para que elas tenham suas vidas liberadas, para fluir, ó Deus, de acordo com a tua vontade, eu abençoo cada uma das pessoas que está aqui neste salão, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero realmente dar um abraço em vocês, eu vou voltar a palavra aqui para a Cristina, e agradeço muito vocês terem me ouvido até agora, mas é um prazer grande estar aqui com vocês, muito obrigada. Obrigada. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado...